Alô, teste! Olá, pessoal! Tudo bem? Então, nós vamos fazer mais uma gravaçãozinha. Aqui vamos tentar com uma tela um pouquinho maior. Aqui melhor. Deixa eu tentar ver um ângulo aqui que fica bonitão. Muito bem. Bom, pessoal, então nós vamos partir para falar um pouquinho sobre os hebreus. Rapidamente. Ok? Então, continuando, aula 3, hebreus. E sobre esse povo, vamos começar ali pela localização. Então, quando nós falamos do povo hebreu, nós estamos falando de um povo que tem origem semita. Um povo que aparece aqui nessa regiãozinha aqui, do chamado crescente fértil. Quando nós falamos de povo hebreu, nós falamos de hebreus, ou judeus, ou povo de Israel. Qualquer uma dessas expressões, nós estamos nos referindo ao mesmo povo. Lógico, cada nomenclatura vai ter a sua especificidade. Mas dá para entender que falamos do mesmo grupo, dá para entender que falamos do mesmo conjunto populacional. Ok? A origem desse povo é na região da Mesopotâmia, entre o rio Tigre e Eufrates, na região mais ao sul, na cidade de Ur. A chamada Ur dos Caldeus. Lá aparece essa figura, Abraão. Abraão é o primeiro patriarca hebreu, a partir dele, a início dessa população. Abraão, que vai ter dois filhos, Isaac, seu filho legítimo, e Ismael. Da linhagem de Isaac, nós teremos o povo hebreu, o povo judeu. Da linhagem de Ismael, vamos ter ali o povo árabe. Ok? Então vai haver uma disputa aí também, desde os princípios, a respeito dessa população. Ok? A respeito da herança, né? Porque Abraão foi prometido por Deus, né? E a sua descendência, né? Uma terra que emana leite e mel. Que estaria lá na Palestina. E até hoje nós temos lá uma disputa entre judeus, árabes, né? Ou árabes e israelenses. Numa disputa que há uma reivindicação ancestral. Que acaba recaindo lá em Abraão. Lá no início da formação desse povo. Ok? Então vale a pena lembrar que nesse início, né? Nós temos aqui, ó. Esse mapa, a regiãozinha aqui. Que inclui o território onde vão se estabelecer por mais tempo o povo de Israel. O povo hebreu. Certo? Então eles são sedentários. Estavam lá na Mesopotâmia. E eles vão migrar para uma região aqui. Por muitos chamados de Canaã. A terra prometida. Ok? Então eles são nômades. Um povo nômade. Que está migrando. Está num processo de formação. Após o estabelecimento deles nessa terra aqui. Ou seja, após sedentarismo. Na maior parte do tempo nós teremos esse povo, então, na Palestina. Ok? Nas proximidades do rio Jordão. Olha o rio Jordão aqui, né? Tem o mar morto. E aqui nós temos o riozinho Jordão. Que banha aqui essa região. Tornando uma região fértil. Ok? Bom. Vamos falar direto sobre o legado hebreu. Quando nós estamos falando da herança deixada por esse povo. Nós temos que lembrar do aspecto do monoteísmo. Então os hebreus eram a exceção entre os povos ali do crescente fértil. Porque a maioria desses povos eram povos politeístas. Acreditavam em vários deuses. Os hebreus vão implementar o monoteísmo. E não é à toa que desse grupo aqui surgem as três maiores religiões monoteístas. Hoje, de grande influência aí no nosso jogo geopolítico. O judaísmo, né? Dos próprios judeus. Do judaísmo nós vamos ter uma vertente, né? Que é o cristianismo. Ok? E mais à frente, no período já medieval, vai surgir aí o islamismo do povo árabe. Certo? Então aqui o cristianismo. Símbolos do cristianismo, do islamismo e do judaísmo. As três maiores religiões monoteístas. Ou também conhecidas como religiões do livro. Isso é um livro sagrado, né? Mas vale a pena destacar, né? A Bíblia, como livro sagrado, ela é dividida em dois grandes segmentos. O Antigo Testamento e o Antigo Testamento, ele vai ser comum às três religiões. Vai ser considerado sagrado, né? Tanto para o judaísmo, quanto para o cristianismo, quanto para o islamismo. Está lá dentro da Bíblia. E o chamado Novo Testamento, né? A segunda parte da Bíblia, né? Que começa ali a partir dos evangelhos. Os evangelhos estão contando o quê? Estão contando a história de Cristo. Portanto, não vai ter importância religiosa para os judeus, nem para os muçulmanos ou islâmicos, como preferir. Certo? Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento acabam sendo importantes para o cristianismo. Os judeus têm aqui no Antigo Testamento sua leitura sagrada, né? Seus textos sagrados. E o islamismo, além do Antigo Testamento, vão ter ainda o Alcorão, né? Que vai ser trazido por Maomé, fundador dessa religião. Sobre cristianismo, vamos falar mais à frente, quando falarmos de Roma. E islamismo, quando estivermos falando da Idade Média, ok? Vamos para os períodos históricos, ok? Da história dos hebreus. Então, a história dos hebreus pode ser dividida, né? Analisando ela, pode ser dividida em alguns momentos significativos, né? De acordo com a estrutura política que se apresentava no período. Então, a primeira estrutura deles é a estrutura do patriarcado, ou período, era dos patriarcas. Começando por Abraão, já, né? Que eu havia falado, que é o pai de toda essa nação. Abraão teve um filho, Isaac, que por sua vez teve um filho, Jacó. Jacó vai ter o seu nome mudado para Israel, por isso, povo de Israel. E Jacó teve doze filhos, né? Que vão ser as doze tribos de Israel. Dentre esses filhos tem lá José, né? Uma história bastante conhecida, né? José é vendido pelos seus irmãos e acaba indo parar no Egito, né? E segundo a tradição bíblica, ele vai ser, vai se tornar governador do Egito. E num período de grande fome na Palestina, o povo judeu, o povo hebreu, vai ser chamado por José para viver no Egito. Vivem em paz, né? Vai ter uma aceitação dos egípcios positiva, né? Pelo fato de José ser uma figura importante ali no Egito. Mas com o passar do tempo, né? Essa convivência entre hebreus e egípcios, ela vai se tornar cada vez mais insustentável. A ponto de que os hebreus começam ali a ficarem responsabilizados pelo trabalho mais árduo, né? Em algumas situações nós vemos historiadores tratando esse período como um período de escravidão para os hebreus. Outros historiadores não concordam com isso, né? Apenas dizem que eles tinham que se submeter àquele trabalho, àquela servidão coletiva, né? Tal como os egípcios, né? Mas o fato é que os hebreus passam a se sentir intrusos naquela terra e desejam o retorno. Essa saída do Egito, né? Por parte dos hebreus, né? Sob a liderança de Moisés, é o que é chamado de Êxodo. A partir daí que é comemorada a Páscoa, né? A saída dos hebreus do Egito. E nesse período, né? Em que os hebreus vão do Egito para a Palestina, para a Terra Prometida, é que esse povo vai se organizar, né? Então Moisés, segundo a tradição, vai receber as tábuas da lei, né? Tanto os Dez Mandamentos, né? As principais regras de conduta daquele povo, né? Como as demais leis, né? Então os primeiros livros da Bíblia, você tem lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nesses livros são chamados de Pentateuco, né? Os cinco livros, ou os livros da lei. Que além dos Dez Mandamentos, várias outras leis vão ser colocadas ali para esse povo, né? E leis que são bastante... Algumas delas são bastante simples e bastante objetivas. Era uma questão de organização daquele povo que vivia no deserto, não tinha muitas condições, não tinha sequer alguns hábitos de higiene e passam a se organizar, passam a ter uma organização de um povo já estabelecido. Isso acontece com Moisés, por isso que Moisés vai ser uma figura central aqui na história dos hebreus, tanto quanto esses outros patriarcas, mas Moisés vai ganhar esse destaque como fundador do judaísmo. Então, todas as regras também da religião hebraica vão ser dadas por Moisés. Então, aí nós vemos uma... temos que observar uma questão importante. Por judeu, nós entendemos um povo, o povo judeu ou o povo hebreu, mas agora acrescentamos também o judeu por religião. Então, o judaísmo, enquanto uma religião, não necessariamente implica que a pessoa seja de origem, ou seja, de etnia judaica. Então, nós vamos ver ao longo da história dos hebreus, várias pessoas, povos, se convertendo, digamos assim, vamos usar essa expressão, se convertendo ao judaísmo, que não é uma religião que tem por característica essa ideia de conversão, mas isso acaba existindo ao longo da história deles. Bom, o período seguinte é o período em que esses hebreus precisam conquistar a Palestina. Uma vez que eles saíram de lá, antes do Egito, foram para o Egito, nesse meio tempo, esses povos, eles, outros povos, chegaram na região e ocuparam, e tomaram a Palestina. Então, após o êxodo, após a saída do Egito, o processo que os hebreus vão viver vai ser de recuperação territorial. Para isso, vários povos vão se estabelecer ali, talvez os mais famosos sejam os filisteus, mas existe uma infinidade de povos ali na terra, chamada terra de Canaã, e eles vão ter que expulsar esses povos. Para isso, vão se levantar líderes políticos, mas também líderes militares, provisórios, para resolver problemas bem pontuais, como é o caso desses homens aqui que estão citados, Josué, Gideão, Sansão, Jefté, Samuel. Dentre vários outros, temos aí também mulheres consideradas juízes, como Débora. Enfim, é um momento em que os hebreus estão tomando, ocupando a terra. E a partir, não diria a partir daí, mas aí também fica clara essa tensão dos hebreus com relação aos povos locais. Então, a gente já percebe que essa convivência do povo judeu com os povos da região, ela não é pacífica, ela é passível de uma série de conflitos, de guerras. Nós temos aqui a figura bem emblemática do Sansão, pela tradição bíblica, era um homem extremamente forte, e que liderou o povo contra os filisteus. É um povo que se estabeleceu ali na Palestina. Após a liderança de Samuel, considerado o último juiz, os hebreus passam a exigir, uma vez que eles estão estabelecidos em boa parte do território ali, agora eles querem ser governados por reis. E esse período dos reis é o período que se consolida a ocupação territorial daquela terra, da Palestina. Então, ali vai se estabelecer uma monarquia. É um período de uma relativa estabilidade política. Relativa por quê? Porque os conflitos vão continuar existindo, só que agora não é mais para... Ou seja, menos para conquistar e mais para manter o território. Vai ser um período de enriquecimento e principalmente de reconhecimento por parte das nações vizinhas. Então, a partir desse período é que as nações vizinhas vão reconhecer o território da Judéia, o território de Israel, como um povo, como uma nação. Os principais e primeiros reis do povo de Israel estão aqui Saúl, Davi, talvez o mais importante deles. Lembrar que em torno dessas figuras, desses personagens, há todo um conjunto de histórias que elevam a moral, que elevam a figura desses homens, justificando e dando credibilidade ao poder deles. Então, na Bíblia, no Antigo Testamento, nós temos os relatos das ações desses reis. Dois livros da Bíblia são dedicados aos reis. Então, bem importante a participação deles e a estruturação deles no contexto da formação do reino de Israel. Mas após Salomão, considerado um rei sábio, etc., após a morte dele, vai haver uma divisão no reino. Lembro que eu falei para vocês que os hebreus se dividiram em doze tribos. Cada uma dessas tribos vai ter as suas lideranças locais e são, de uma maneira centralizada, governados por um rei. A escolha, o processo de escolha de sucessão de Salomão vai rachar essas tribos. Vai rachar, vai ocorrer um cisma entre o reino de Israel, onde dez tribos vão se aliar e vão formar o reino de Israel na região norte, lá da Palestina, e duas tribos vão formar o reino de Judá ao sul. As tribos do reino de Israel vão ser ocupadas e praticamente podemos dizer que elas desaparecem do mapa após a ocupação e a invasão dos assírios, povo lá da Mesopotâmia, os assírios, extremamente cruéis, chegaram no território. E não podemos dizer que fizeram desaparecer aquelas pessoas, mas eles fizeram com que os habitantes ali do reino de Israel perdessem a sua identidade, certo? Eles perderam a sua identidade misturando com outros povos. Então nós não temos mais um reino de Israel puro, legítimo, porque ele foi misturado com outros povos. Por isso que a gente fala da desintegração desse reino. Já o sul, que resiste um pouco mais de tempo, vai ser ocupado, vai ser dominado pelos babilônicos, pelo reino Abucodonosor da Babilônia, que vai levar a cativo uma boa parte da população do reino de Judá. Esse período é chamado período cativeiro. Muitos historiadores vão tratar como a primeira diáspora judaica. Então, lembrar que ocorreu uma divisão entre as tribos de Israel. Uma parte delas desapareceu em função do contato com os assírios e outra parcela dela que se mantém. Por isso vai ficar muito forte a expressão judeus, porque é o reino de Judá que vai permanecer ali. Então, os judeus vão ser levados cativos para a Babilônia. A partir daí, nós temos uma sequência de dominação estrangeira por sobre os hebreus. Então, havia falado aqui, em torno do ano 700 a.C., os assírios dominam Israel. Menos de 200 anos depois, Judá cai diante da Babilônia e são levados cativos. A Babilônia e todo o império babilônico vai cair diante dos persas. Os persas, diferente do Abucodonosor e dos babilônicos, ao invés de levar cativo os povos dominados, eles deixam retornar à terra. Cada um vai para a sua terra. Ou seja, eles não estão livres, não estão libertos. Ainda estão sob domínio dos persas. Porém, eles voltam para a Palestina, voltam para a terra considerada a terra santa. Isso no ano 539. Posteriormente, aos persas, vem o domínio de Alexandre Magno, o domínio macedônico, que, por sua vez, vai ser superado pelo domínio romano. Ou seja, desde lá do século 8 a.C., os judeus estão vivendo, cerca de quase 800 anos, nós temos aqui 700, 800 anos, de dominação estrangeira. E aí começa uma das dominações mais intensas, que é a dos romanos. Então, de 63 a.C. até aproximadamente o ano 70 d.C., os hebreus vão estar sob domínio dos romanos. A região vai ser chamada de província da Judéia. Ali vai ter um governo romano, embora os romanos tenham uma característica de dominação diferente dos outros povos. eles concedem uma certa liberdade para o povo dominado. Eles continuam tendo suas crenças, continuam tendo seus reis, sua estrutura política. Só que toda essa estrutura está submetida ao Império Romano. Deve pagar tributos, pesados tributos. Isso leva a Judéia a ter uma série de rebeliões contra o Império Romano. Até que chega um momento, no ano 70 d.C., que Jerusalém, a capital, vai ser destruída pelos próprios romanos. Tamanho eram as rebeliões que ocorriam na região. E como retaliação, digamos assim, a essas rebeliões, os romanos vão espalhar os judeus pelo seu território. Não vão permitir que eles conquifiquem todo o povo num único lugar, porque eles consideravam eles extremamente rebeldes. Então, eles vão espalhar os judeus pelo mundo conhecido da época. Por isso que você vai ter judeus que vão se estabelecer na Europa, judeus que vão se estabelecer na África, judeus que vão se estabelecer na Ásia. Mais à frente, com a formação dos Estados Nacionais, você vai ter judeu inglês, judeu alemão, judeu russo, judeu americano. E uma característica bem importante é que os judeus, os hebreus, eles vão manter sua cultura e sua tradição, mesmo dispersos, mesmo distantes de sua terra. Eles vão manter a sua língua, vão manter costumes, hábitos, vão manter a sua religião, mesmo diante de muita perseguição, principalmente no período medieval na Europa. Tanto que os judeus vão ser considerados uma ameaça à estabilidade na Europa. Então, nós vamos ver essa aversão aos judeus existente desde o período medieval e que vai acabar culminando na Segunda Guerra Mundial, no triste episódio do Holocausto, onde a Alemanha nazista vai exterminar uma boa parte dos judeus no seu território. Vale a pena a gente destacar, isso é um assunto que a gente vai tratar mais lá na frente, mas vale a pena a gente destacar que a Alemanha não era o único povo, não era o único país que tinha aversão aos judeus. Pelo contrário, entre os países europeus, talvez a Alemanha fosse o mais tolerante com os judeus, e mesmo assim acabou acontecendo o Holocausto. Com o final da Segunda Guerra Mundial e a derrota do nazismo, talvez como uma remediação, uma compensação pelo Holocausto, os judeus retornam à Palestina. A partir de 1918, já tem um movimento de retorno à Palestina, chamado Sionismo, volta ao Monte Sião, que é o monte onde está Jerusalém. Mas em 1948, ou seja, três anos depois do término da Segunda Guerra Mundial, a ONU vai reconhecer a formação do Estado de Israel. E aí a gente começa um outro capítulo dessa história de Israel, principalmente no que se refere ao conflito deles com os árabes. Então os conflitos árabes e israelenses marcam muito a nossa história atual. E até hoje nós podemos observar nos noticiários que essa relação árabes e israelenses, ela ainda é muito tensa, ela ainda gera, provoca muitos problemas, muitas questões. Tá certo? Então, pessoal, é isso. Então esses são os pontos principais para lembrarmos desse povo chamado de povo hebreu. Ok? Então até a próxima. Um abraço. Vamos lá. Obrigado.